Bora que bora iniciar mais um Daily Vlogs aqui no canal do LV Produções Mas primeiramente, antes de tudo, fala guys, LV iniciando mais um Daily Vlog aqui pra vocês Primeiramente, antes de tudo, inscreva no canal, garanta seu like e veja o vídeo até o final Que isso é de extrema importância e já me siga no Instagram, arroba leovlogs.t Molecada, o vídeo de hoje é muito da hora, muito divertido e bem descontraído Decorrente que simplesmente, molecada, hoje eu vou contar pra vocês Vou mostrar pra vocês como que é a elaboração, como que é a gravação Como que são os bastidores para uma gravação do YouTube Shorts Pra quem não sabe, eu faço YouTube Shorts para os meus canais, para o meu canal principal E eu posto também aqui no canal do LV Produções E hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores de uma gravação Como é que rola, quais são as minhas ideias quando eu vou gravar um Shorts Como é que é em questão de gravação, em questão de iluminação, personagens e assim vai Então veja até o final, pois isso aí é um vídeo muito legal E eu acho que pode te inspirar bastante na hora que você for gravar o seu YouTube Shorts, tá bom? Então, aqui nós temos a nossa câmera, certo? Que não é uma câmera, é um celular Esse aqui é meu celular pessoal Esse aqui é um Galaxy A52 E tem esse celular que eu tô gravando Que é o celular focado para o canal do LV Produções Que é um Galaxy A31, tá? A32, se não me engano E aqui temos o meu notebook E aqui nós estamos no Google Fotos Ah, mas por quê? Molecada, normalmente quando eu vou elaborar algum personagem Quando eu vou gravar algum YouTube Shorts Algum YouTube Shorts Eu dublo a voz de alguma pessoa De alguma coisa ou de alguma pessoa Só que para me dublar, eu preciso ouvir e ver a cena Ver a cena para quê? Para entrar no personagem E ouvir para mim encaixar minha voz E tentar meio que entrar literalmente no personagem, tá ligado? Meio que dublador mesmo Tentando, né? E, bom, aqui no meu computador eu deixo o Google Fotos O que eu faço? Eu baixo o áudio ou o vídeo do meu celular E passo para o computador E no computador eu acabo vendo a imagem, acabo vendo o vídeo O vídeo que eu vou gravar é simplesmente esse daqui, ó Quando eu penso que... É, mas é melhor nem pensar Que é simplesmente o que tá escrito ali Vou contar um negócio para minha mãe e vejo que meu pai tá junto Esse aí é o título do texto desse cara que eu peguei o áudio, certo? Que é um áudio muito famoso E o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a cena E vou ouvir a cena Com isso, simplesmente, eu vou dublar E vou colocar um texto que eu queira, entendeu? Então, literalmente, eu tenho que entrar no personagem E só que dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente Aqui em cena só tá ele Só tem um personagem em cena Eu vou fazer dois Eu vou fazer como se eu estivesse conversando com a minha mãe, tá ligado? Então, eu vou interpretar dois personagens, entendeu? Eu vou dublar dois personagens distintos E pra isso, eu preciso pegar uma coisa para complementar meu outro personagem Então, eu vou vir aqui Bora que bora Bom, pra onde eu estou indo? Eu estou indo para a cozinha da minha casa Até corrente que Para eu elaborar o meu segundo personagem Eu uso um pano de louça na cabeça Porque... Antigamente, molecada Acho que eu nunca contei essa história Quando meu pai e minha mãe trabalhavam Eu era menor Minha tia cuidava de mim E toda vez que ela ia cozinhar Ela colocava um pano de louça na cabeça Pra não deixar o cabelo cair na comida E meio que esse personagem que eu faço É baseado nela, tá ligado? Uma coisa que se marcou muito na minha infância Então, eu uso esse pano de louça Meio que em homenagem a ela É um personagem focado nela É um personagem que é inspirado nela Entendeu? Então, é simplesmente Vou pegar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que esse personagem Com certeza vocês já viram Em alguns YouTube shorts meu Que é quando eu venho Olha que bonitinho Quando eu venho E simplesmente coloco Um pano de louça na cabeça E era assim que ela utilizava Na hora de cozinhar Pra não deixar o cabelo dela cair na comida Então, toda vez que você vê Eu com um pano de louça na cabeça É esse personagem que é baseado na minha tia É inspirado na minha tia Só que pra fazer dois personagens Precisa de duas roupas distintas Uma coisa que eu vejo Que nem todos Que vão gravar Coisas envolvendo personagens Não são todos que trocam de roupa Né? Alguns colocam alguns elementos Como óculos, chapéu e coisa do tipo Mas tem gente que não acaba trocando de roupa Pra interpretar dois personagens distintos E tipo assim Eu gosto de interpretar dois personagens distintos Com duas roupas distintas Pra literalmente Na sua cabeça você falar Caramba, são duas pessoas diferentes Entendeu? Não só tipo Colocar um óculos Ou um pano de cabeça E isso vai fazer Totalmente a pessoa mudar Isso aí é uma coisa da minha cabeça, tá? Então Aqui já tá pronto Certo? Aqui Isso aqui é um suporte Pra quem perguntou, tá? Alguns vídeos atrás Gente, isso aqui é um suporte pra celular Muito útil Um suporte pra celular Míssil E eu uso ele de pé assim Mas também tem como usar deitado Vou mostrar aqui pra vocês Tem como usar deitado Que eu também uso Certo? Bem dourinho Bem bonitinho E esse suporte é simplesmente Para você Deixar o celular assim Quando você for fazer Uma stream, né? Fazer uma live Ou coisa do tipo É muito útil Até pra mim gravar meus YouTube Shorts Eu só gravo com esse apoiozinho Com esse suportezinho Que me ajuda muito Bom O primeiro personagem É simplesmente eu Leo Vlogs E eu tô com uma camiseta preta Para o segundo personagem Eu vou vestir Uma camiseta Não sei que cor é essa Eu vou falar um salmão Mas Vou utilizar Simplesmente Uma outra vestimenta Pra interpretar O outro personagem Que seria praticamente A minha mãe Se assim podemos dizer Voltando aqui Então Eu tô tentando resumir Aqui pra vocês Nessa correria toda Como seria Certo? Como que é As minhas gravações Para YouTube Shorts Tá? Ó Coloquei pra gravar Eu sempre gravo Molecado Eu sempre gravo Na selfie Né? Na Beleza Calma que aqui já é outro vídeo E aqui eu não posso dar spoiler Então vem aqui e pausa Eu sempre gravo Olhando pra mim mesmo Certo? Por mais que Nem todo YouTube Shorts Eu olho pra câmera Porque eu tô interpretando o personagem Então eu gosto de olhar Normalmente quando vocês veem Algum YouTube Shorts Eu tô olhando normalmente pra cá Pra cá Pra cá Nunca somente Nunca pra câmera Entendeu? Porque eu não tô falando com a câmera Eu tô falando com outro personagem Que não existe E eu sempre gravo Full HD 60 FPS Tá? Que até me ajuda Na hora de Na hora que eu for rendenizar o vídeo Que eu rendenizo Em 1080p Todos os meus YouTube Shorts São em 1080p 60 FPS Tá? Então daqui a pouco Eu vou começar a gravação E eu vou interpretar Um personagem Em seguida Um outro personagem Tá? Então eu acho que é simplesmente isso Que eu posso mostrar pra vocês Tá? É Agora eu vou começar as gravações Eu tenho quatro YouTube Shorts Pra gravar Hoje é uma quarta-feira Dia 28 do 6 de 2023 Às meia-noite e sete É Falta um dia Exatamente Falta um dia Pro meu aniversário Meu dia O dia do meu aniversário é amanhã E eu tô adiantando esses Shorts Porque eu vou adiantar Shorts Pra sexta, sábado e domingo Então Três Shorts serão Para sexta, sábado e domingo E o último O outro Shorts Será para outra sexta Porque já tem Shorts Para a próxima quarta-feira No meu canal principal Esses Shorts aqui Molecada Que eu tô gravando Aqui Pra vocês Né? Que eu tô mostrando Que eu vou gravar Só vão sair muito mais pra frente Lá pro final do mês de julho Tá? Então eu tô com bastante vídeo Adiantado Graças a Deus Tá bom? Então o vídeozão foi esse Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Tamo junto Valeu, é nóis E fui Se inscreva no canal Garante seu like Valeu, é nóis E fui